O cara é do caralho, tem o tiro e o chapéu, olha só, melhor que o Sibã. Tomada baixa, velho, cara, o Sully tá fazendo muito bonito, muito bonito. Movimento de quadril, pé fechado, tá até mais bonito que o Sibã, puta que pariu. Chupa, Sibã! Alô, meus amigos e amigas dos ferros, porque nós sabemos que o nosso público feminino é do caralho. Eu falo a palavrão na internet, velho. Se inscreva no nosso canal, nós estamos pra fazer um monte de react pra você e esse react você vai gostar. Coloca aí nos comentários quem você acha mais bonito, Sibã ou Sully? Eu acho... Sibã. Eu comeria todos os dias. Igual eu como o Whey, porque esse aqui é Lack Free, que é um Whey de custo-benefício, gourmet, gostoso pra caralho, de altíssima qualidade de proteína, quantidade de proteína, mas Lack Free, 100% Whey Crush! Esse Sussur aqui em 2023, já tá atrasado isso aqui, e o Sibã em 2016, os dois com 21. Quem você gosta? O cara mais bruto como o Sussur, que come gordura pra caralho e tudo mais, e treina do jeito dele? Ou o Sibã, que é o cara mais vendável do universo do físico-turismo mundial? E falam que o Sussur é mais forte que o Sibã. Só tem um jeito de saber. Dá o play. Vamos ver. Olha, velho. Peraí, vou te falar. O aqui de físico é foda, aí não tem como pro Sussur, que não tem pra onde ir, mas muito bom, pô, puta físico. Inclusive, nesta pose, tava bem, apareceu com a foto melhor. Véi, na boa, o Sussur, ele não é mais forte que o Sibã, nem fodendo. Só se for em outra maga, em outros exercícios. O Sibã, ninguém na Clássica é mais forte que ele, velho. Ninguém. Eu vi o Sibã movimentar esses tempos agora, agora, 2022, na preparação pra 2023, ele levantando 2,70, velho, colocou no joelho sozinho, puf, e fez 12. Dan Sussur que fez 11, 12. O Sibã tá muito mais forte hoje em dia, velho. Mas é exatamente isso, gente. Pô, movimento do Sibã bonito pra caralho. Eu já tô falando bem do cara. Ele tá com o posicionamento do quadril, de uma forma muito legal, é alto pra caralho, tem mais de 1,87, acho que é. 1,86, altura do Arnold, né? Vamos lá. Ele tá fazendo com as pernas no posicionamento certo, ó lá. Tá aberto o suficiente, o joelho tá acompanhando a direção da ponta do pé, não faz retroversão pélvica e segura na barra do jeito certo. Vou falar mal do cara, não. O Sully tá... Ele fechou a perna, então. Eu não quero ser parcialista, mas vamos contar. Duas pro Sibã. Tá fazendo... Ele fez um tonganhoi em 3, quase falha. Aí o Dan Sully, que já falha na terceira. Em 2016, tá bom? Não compara hoje em dia. O Sibã tá muito mais forte hoje em dia. Bom, o Sibã tá fazendo um movimento muito bonito, tá se olhando no espelho. A segurar barra, a pegada na barra é muito melhor. Muito melhor. Peito pro Sibã, peito com tríceps pro Sully. Aí o Sulek já joga um pouquinho, deixa eu me ver, 6x6, é 40kg de diferença, né Will? Aí é foda. Limada baixa, velho. Cara, o Sulek tá fazendo muito bonito, muito bonito. Movimento de quadril, pé fechado, tá até mais bonito que o Sibam, puta que pariu. O pega de peso tava igual, mas eu sou mais um movimento do Sulek, gostei mais. Chupa Sibam! O Sulek tem uma estética muito boa, tá? Densidade, volume e tudo mais. Mas eu ainda sou o físico do Sibam, mesmo nessa idade, porque o Sibam, além dele ter separação melhor entre os grupos musculares, você percebe que ele é mais emblocado, ó, aparece mais o braquial, aparece mais o deltóide, ele tem um braço volumoso, porque ele tá fazendo, é um truquezinho pra deixar o bíceps mais longo, ao invés de supinar. Só que aparece mais o braquial, então é um físico muito bom, mas eu ainda sou o Sibam, não tem como, velho. Ah não, sem chance, sem chance, velho. É o Sibam com força, não é pouco não. É que o Sibam tá esmagando o peito, ele tá fazendo uma sombra. Mas olha a diferença de costas, velho, olha só. Olha a expansão dessas costas, com a cintura escapular, que aliás, peitoral lateral e expansão de dorsal de frente, o Sibam é melhor do mundo, de todas as categorias. A categoria escolhe o cara, mas eu vou te falar que o Sulek não é um problema da cintura larga, é um problema da cintura escapular estreita. Olha só. Certeza? Olha, só olhar. Olha, você vê a cintura escapular do Sibam, tá plana e aberta, com as dorsais abertas. Olha o Sulek, tá fechada e aparece menos a dorsal. Bom, aqui não tá tão estragadinho, né? De pele assim e tudo mais, mas eu queria saber qual que é a ideia do cara. Por que que ele quer ser tão radical assim, né? O cabelo e tal, não sei, velho. Eu olho pra ele e eu vejo um delinquente. Não tem como comparar com o Sibam, você pode ver. Costa baixa, amplitude do V-shape, ó. Ó a cintura escapular aqui e olha aqui. Não tem como. É a diferença mesmo, estruturalmente falando. Ele não tem estrutura pra ser um classic campeão do Mr. Olimpia, mas como ele tem perna, óbvio, consegue. Tudo você consegue, tá bom? Ah, eu sou gordinho, eu sou magrinho, não consigo tal categoria. Você consegue qualquer coisa. Um Open consegue ir pra classic e vice-versa. Tem alguma coisa que o Sam Sulek ganharia do Sibam? Cara, nessa época aqui, o ombro. Eu falo que o deltóide, ó, dá uma olhada. Mais completa. O deltóide do Sulek. Nessa fase aqui, nos 2 com 21, eu falaria que o deltóide do Sulek é melhor do que o Sibam. Talvez um bíceps também. Ó. É. Chupa essa Sibam. Ninguém é batível, Sibam. Esquece isso. Deixa pra lá. Olha só. Formato abdômen do Sulek é bonito pra caralho. Muito bonito. Aqui eu dou a vitória pra ele fácil. Nem olho. Por quê? A luz tá errada do Sibam. Mas assim, a estrutura, olha só. Serrátio anterior muito denso. Denso mesmo, ó. Parece uns quatro dedos ali, velho. Um dedo, uma mão de aqui, ó. E mais o oblíquo. Excelente. As costas, ó. Bem largura de costas, porque ele encheu a caixa. Melhor que o Sibam nessa foto. Com toda certeza, a vitória dele. O Sibam não ficou legal nessa foto, não. O Sulek jantou ele 15 vezes. É. Puta, eu tenho uma frase do judô que o sensei Francisco Aguiar Garcia me ensinou. Não menosprezai nenhum adversário. Ao que venceste hoje, poderá derrotar-te amanhã. Ufa. Então aqui eu dou a vitória pro Sulek. Fácil. Aqui, cara, ó lá. De novo, outra coisa que eu vou falar. Olha o vácuo do cara, velho. Como é que consegue, cara, comer gordura, exagerar de fazer um bagulho desse? O vácuo do Sibam é animal, velho. É animal. Ninguém bate ele, não. Hoje em dia, ninguém. Nem o Urs. O Urs tem um vácuo top. O Ramon tem um vácuo bom. Não chega no Sibam. O abdômen é melhor. Ainda mais esse ano, que ele cavou os abdômen. Mas aqui, velho, que genético. Olha o serrate anterior do cara. Parece uns dentes, velho. Parece uns dentes no top. Ele faz jus à quantidade de gente que segue ele, sabe? Eu não gosto, como eu falei pra você. Preferiria ele um cara mais... Sei lá, velho. Ele é muito penumbroso, sabe? O cabelo, boné a hora inteira, fechando aqui. Não dá pra ver os olhos dele. Tem a impressão que a pessoa é um bicho que não pode me matar com a qualquer hora. Pode sair com a metralhadora. Olha lá, essa pose. O Sibam é muito mais bonito. Muito mais bonito. Mas é porque não sabe posar também, né? O cara nem... O Sibam pode posar. Aí em 2016 já competia, fazia tempo. Então, posa melhor. É mais bonito esteticamente falando e aquilo mais. Mas, ó, o bíceps dele é melhor que o do Sibam, como eu falei. De costas ou de frente. A genética é foda mesmo, viu? Na boa. Não interessa o que toma ou o que bebe. É um cara foda. Agora, eu acho que ele poderia ficar melhor. Gostou desse react? Comenta aí o que você quer que a gente fala, que a gente faz pra você. Não se esqueçam. Nós colocamos o conteúdo que você quer. Só que conteúdo ligado à musculação. E outra coisa, a Underlabs, ela tem um style. O style qual que é? Nós somos a empresa que é a Underground Fino. Sejam bem-vindos. Dê o seu like ou escreve se você não gostou do que o Sardinha falou do Sully. Às vezes você é fã do Sully. Foda-se. Dá pra mim o seu amor, dá pra mim. Se eu sei o que eu tenho, vou rapar.